O Portal G1 contou a história de uma família do Mato Grosso de seis irmãos cujo objetivo é conhecer os parques de diversões criados por Walt Disney nos Estados Unidos. O quê? Aí você fala, cara, seis irmãos que querem conhecer os parques da Disney? É normal. Sim. Não nesse caso. Tudo porque os seis receberam nomes em homenagem ao universo Disney por causa da paixão do pai deles já falecido pelo seu criador. São os irmãos, olha só, Disney, Raimidney, Disney, Disneylandia, que é uma garota. Disneylandia é legal. Cirney e Sidney. Uau. O Walt Disney não tem? Eu tenho Walt Disney. Walt Disney é um clássico, né, na homenagem ao Walt Disney. O Sidney passou batido, tranquilo. É, o Sidney agradeceu. Só para ter um Ney no finalzinho ali. Eles contam que o pai era fã desde os tempos dos gibis e já tinha planejado dar nome assim aos filhos. Outra coisa que ele queria era conhecer os parques. Como ele não conseguiu, agora depois de 20 anos de sua morte, os filhos estão se organizando para ir até lá. Ah, precisa ir, né? Cara, com esses nomes acho que eles vão até lá e não vão sair, mas vão virar personagem. Não, e o pai põe todos os nomes escroto desse aí nos filhos e ele é o grande pateta. O quê? E os filhos ficaram tudo pluto, né? Estação Band FM Bota o seu, você é muito chato.